Certa vez todos os bichos foram convidados para uma grande festa no céu. O urubu logo ao receber o convite para tocar na festa tratou de espalhar a notícia sobre o grandioso acontecimento. Todos que podiam voar comentavam alegremente e acertavam os detalhes para a viagem. As andorinhas, as garças, os meuros, os gaviões, os sabiás, os tisios, os anus, as corujas, os bentivis, os curiosos papagaios, as araras, os canarinhos, as maritacas, os tuins, os tico-ticos, os tucanos, os joões de barro e muitos outros chegavam aos bandos fazendo o grandioso alvoroço sobre o assunto. O urubu, surpreendido pela descabida proposta, arregalou-os. Os olhos respondendo-lhe imediatamente. Mas, compadre, eu não posso levá-lo. Além de ser uma viagem longa demais, não há como fazer pouso nem de emergência. E também preciso levar o meu violão. Sabe como é? Fui convidado para tocar e... Mas, compadre, por favor, eu imploro, em nome de nossa amizade, leve-me, leve-me, por favor. Suplicou, suplicou ardentemente o sapo. Então, o urubu prometeu a panel que pediria a algum amigo para levá-lo, ressaltando, mas fique certo, compadre, que não é fácil encontrar alguém com esta disposição. Mas, vou tentar, vou tentar. Assim, o sapo e muitos outros bichos pediam aos que tinham asas uma carona. Mas, diante de tantas recusas, voltavam tristes para suas casas, pensando... É, somente os que têm asas poderão chegar até lá. Mas, panel, mesmo não tendo asas, desejava ardentemente participar da grande festa. Preciso arrumar um jeito de ir. Ninguém vai querer voar com um sapo nas costas. E, assim, panel voltava pelo caminho, pensando e falando para si. Voar eu não posso. Pular eu sei. Contudo, precisaria de um pulo muito, muito alto e também demasiadamente longo para alcançar as barras do céu e, então, procurar a porta de entrada. Ah, mas eu vou conseguir. Ele seguiu calculando os dias e imaginando o quão grande seria a porta de entrada para o céu. E também o tamanho do salto que ele daria para alcançá-la. Teria mesmo de escolher a montanha mais alta e do topo pular com muita força. Com esse objetivo, o sapo panel iniciou uma longa jornada de exercícios, sequenciou longos pulos para cima e para baixo dos morros, subiu e desceu dezenas de vezes, recostado descansou outras tantas vezes entre um treinamento e outro. Sempre de olhos fixos na infinita barra azul, que às vezes lhe parecia como uma grande cortina e outras vezes a comparava com uma barra de uma grande saia que circundava a terra palpável e acolhedora. E quando achou que estava pronto, escolheu o monte mais alto e ia subi-lo na manhã seguinte. Esteve por alguns minutos sentindo-se muito feliz, imaginando sua vitória. Mentalmente construía e reconstruía os detalhes do salto e imaginava o seu corpo de pendurado apenas por uma mão. Então, após efetivar o salto com grande sucesso, sentia um enorme prazer quase a perceber a leveza de seu corpo e de suas pernas a balançar no ar na imensidão do azul que queria alcançar. E com a destreza de uma equilibrista, lançar-se-ia com força, com o corpo todo para dentro de uma só vez. Então estaria lá. E daquela distância vencida por ele, entre o morro e o céu, teria apenas lembrança. Um equilibrista poderia ser ele um grande equilibrista, mas teria que ser antes de tudo um saltador. Visualmente calculou inúmeras vezes a altura e a distância e achou possível vencê-la. Daria o pulo certo. Depois de atravessar a imensidão do azul, encontraria uma entrada, uma porta, uma abertura qualquer. Por onde ele entraria e encontraria ainda o grandioso salão vazio. Talvez fosse ele um dos primeiros a chegar e, com o peito estufado de felicidade, o imaginou sorridente, exibindo seu fraque com detalhes em cetim e chapéu longo, fazendo as honras da recepção. E ele ficaria bem na entrada e seria visto por todos, prazerosamente dando as boas-vindas e a indicar-lhes o grande salão. E ele diria, boa noite, dona passarinha. A senhora está belíssima nesta noite. E ela, graciosamente, também lhe diria, obrigada, senhor Panel. O senhor está muito elegante. E ele sorriria, satisfeito, virando-se para atender outros convidados. Boa noite, senhor Tico-Tico. Senhor João de Barro. Mas que prazer, dona Coruja. Como vai? Dona Tartaruga. Ops! Oh, não, dona Tartaruga. Assim como ele, não irá? Não, ele irá. Irei, sim. Ah, senhora que me perdoe, dona Tartaruga. Mas a senhora não poderá ir a esta festa. Que pena. Bicho pesado não irá. Eu gostaria muito de convidar também a minha prima Nili, que enquanto criança saltitava um estranho balé de pedra em pedra sobre as águas. Era bonito demais, bem dizendo a verdade. Mas, infelizmente, não poderá convidá-la. Sequer dirá ela sobre a festa. Está difícil arrumar carona mesmo para ele, que é muito amigo. E até compadre do urubu. Certamente terá de dar muitos pulos ainda para conseguir tal façanha. Assim, Panel seguiu para sua casa, pensando em amigos que gostaria de convidar. Também pensou nas opções que teriam alguns de seus amigos para chegar a um lugar tão difícil. Melhor deixar para lá. Pensando em uma boa noite de descanso, assim que chegou a sua casa, imediatamente dormiu. E na manhã seguinte, lá foi ele, armado de muita vontade, a fim de realizar o grande salto. O salto que eu levaria até as barras do céu, com entrada para o salão onde aconteceria a grande festa, e todos dançariam felizes. A data já se aproximava, e ele haveria de conseguir por seus próprios méritos, seus músculos estavam bem fortes, havia se dedicado muito nos últimos dias, sem trégua. Sentia-se forte o bastante para encarar o grande pulo. Sem medo, disse, enquanto quase alcançava o topo do morro, de onde estava prestes a saltar, a fim de realizar o que precisava. Pensando ainda na negativa do compadre urubu, o dizia, pois sim, sapo não tem asas, mas sapo vai no pulo, asa e vai, sapo não vai tocar nem cantar, mas vai dançar, dançar, dançar. Agora ele exaltava a voz, olhava para o céu, e ensaiava o passo de uma dança em cima do morro, o maior da região, de onde saltaria, realizando o maior pulo da sua vida. Determinação, meu compadre, é isso aí, determinação. E dançando, inventando novos passos em cima do morro, um passo, um novo passo, um passo para a dança, a dança da grande festa, gritou ele emocionado, de olhos fixos no céu, e dançando, dançando, dançando na ladeira, a cabeça girou tonta, a olhar para baixo, desequilibrou-se, quase caiu, havia subido muito, o morro todo, talvez aquilo fosse uma loucura, pensou, colocar a sua vida em risco, talvez fosse toda essa trajetória, imprópria para um corpo de sapo, mas como fica o pensamento, o coração de um sapo, presos num corpo pesado e sem asas, corpo de sapo, corpo de sapo, mas se não lutar, não valeria o futuro, o seu mundo estaria destruído, e nada mais poderia consertar, nem seu corpo, nem seu pensamento, e tampouco seu coração, estaria arruinado, nem um só pulo daria, de alegria, ou por qualquer outro motivo, em qualquer brejo que fosse, não, não, de maneira nenhuma, aceitaria a derrota, chegaria até o topo, daquele morro, coisa muito difícil, para um sapo, e quem não sabe, que fique sabendo, das limitações, de um sapo, sapo, sapo foi feito para viver lá embaixo, no frescor do rio e de suas margens, não para escalar montanhas sob o sol, cozinhando sua cabeça, e todo o resto de seu necessário corpo, quase chorou, penalizado com sua condição de sapo, faltava apenas cinco dias para a festa, dias que todos contavam ansiosos, e principalmente ele, que precisava capacitar-se para a viagem, então, esfregou os olhos, olhou outra vez para o céu, e saltou para cima, de mãos abertas, tentando agarrar o que imaginou poder, o céu, e caiu de volta ao solo, como uma borracha pesada, desajeitado, mexeu uma perna, e outra, os braços, e por fim ergueu-se novamente, para outra tentativa, desta vez, pularia para a frente, e ainda muito mais alto, e agarraria as barras do céu, e esperaria por lá os dias que faltavam, e caminhou novamente, até o topo do monte, contou dez passos para trás, para tomar impulso, e correndo-se lançou novamente do alto, no maior pulo que poderia realizar, e impulsionado pelo vento, tentando agarrar-se em alguma coisa, o céu, o céu, o céu, ele gritava decepcionado, sentindo que outra vez rumava direto para o chão, com seu pesado corpo, e suas mãos vazias, lá embaixo, lastimou sua falta de êxito, mas agradeceu a sorte, por não ter se machucado tanto, depois de conferir os ferimentos, ele gritou, enfurecido para o céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que não destes asas a um sapo, asas, asas, por acaso, sabes que um sapo também precisa de asas, 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 e saiu pulando, meio torto, caminho afora, nos dias seguintes, recolheu-se em completo silêncio, nenhum comentário houve sobre qualquer assunto, nem com ele mesmo, conforme costumava fazer, a data da festa chegou, e mal clareou o dia, Panel seguiu em largos pulos, em direção a casa do compadre Urubu, para uma nova tentativa, pelo caminho atento, observava e ouvia os bandos em partida, batendo suas asas, todos inclinados para a mesma direção, contemplou por instantes a beleza daquela partida, de centenas de asas coloridas enchendo o céu, cortando os ares naquele momento, embora triste por não estar lá em cima entre eles, reconheceu a beleza do espetáculo, sem igual, sem igual, exclamou, e logo continuou a pular apressado, temendo não encontrar mais o seu compadre Urubu, e perder de vez a esperança, chegando, chamou, mas Urubu não respondeu, Panel sentiu uma enorme tristeza, invadindo ainda mais seu coração, e cabisbaixo concluiu, ele já foi, mas empurrando a porta, vagarosamente, por uma fresta, avistou o violão num canto da sala, seus olhos quase saltaram de alegria, reacendendo todas as suas esperanças, imediatamente ele se espremeu por baixo das cordas e entrou no violão, e ficou esperando em profundo silêncio, pouco depois, Urubu chegou, pegou o violão e seguiu viagem, voando no espaço, vez ou outra, Urubu reclamava do peso do instrumento, chegando ao destino, o Urubu cansado, recostou em um canto o violão, e de lá sem ser visto, o sapo Panel saiu para se esconder em outro lugar, até o momento da festa, não possuía o fraque que anteriormente imaginava vestido nesta grande ocasião, para dar ares de festa, amarrou ao pescoço uma fita de cetim, que encontrou, possivelmente caída de algum arranjo de flores, que lindamente enfeitava o lugar, o baile começou e o sapo, feliz da vida, dançava, dançava, dançava sem parar, ao ser indagado pelo Urubu, de como havia chegado lá, ele sorridente repetia a frase, sapo também tem asas, compadre, asas, asas, e saía dançando alegremente pelo salão, levemente, assim como os outros que possuíam asas, ele também rodopiava equilibrado sobre os pés, formava par com qualquer um que passasse só, e feliz dançou, 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 até que se cansou, e já era madrugada, ele recostou ouvindo, o agradável som dos instrumentos, cochilou, e depois dormiu profundamente, a festa acabou, e os convidados foram todos embora, somente o sapo ficou, ao acordar não havia mais ninguém no salão, e ele tremeu de medo, e agora sapo, o que vai fazer? perguntava baixinho para ele mesmo, e agora sapo, o que vai fazer? tinha que dormir sapo, você dormiu, dormiu, dormiu sapo, o dia clareou por completo, o pessoal da limpeza chegou, e silenciosamente, ele tentava se esconder, mudando-se de um lugar para outro, até que finalmente o encontraram, e o sapo tremeu de medo novamente, o que fariam com ele? pensou, então perguntaram, o que faz aqui sapo? ele nada respondeu, tem que ir sapo, disse outro, mas como ir? perguntou, como veio sapo? indagaram, voando, respondeu, então é assim que vai voltar, vamos jogá-lo lá fora, decidiram, e o atiraram porta fora, tornando o sapo novamente rumo à terra, agora de cara contra o vento, ele gritava, sapo não tem asas, e desceu, cortando os ares, não como uma andorinha, porém como um sapo, caiu dentro do rio, fazendo enorme barulho, os que estavam por perto, ficaram sem saber o que caiu, mas caiu, diziam, minutos depois, o sapo surgiu à margem, abriu um largo sorriso, e saiu pulando, 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 pulando.